A CIDADE NO BRASIL 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 AS COISAS DA TERRA SÃO TÃO ESQUESITAS SÃO DIFERENTES DAS COISAS DO MAR No mar há monstros e perigos Mas as coisas bonitas são alegres Na terra há tristeza dentro das coisas bonitas Sempre por causa da saudade O que é saudade? Saudade e a tristeza que fica em nós Quando as coisas de que gostamos vão embora Ai, porquê me mostraste a rosa? Agora estou com vontade de chorar Esquece-te a rosa, vamos a brincar Obrigado.